A gente vai fazer o óleo de molho e a gente vai pisar, tá assim, machucando, pra poder retirar o molho. Já coloquei meus molhos em 5 litros de água, agora vamos levar no fogão. É fogão de lenda, tá gente? Vai levar um dia pra gente poder fazer esse óleo. Vou colocar mais água que cabinha, tem que tá mexendo todo tempo, só que não dá fogo caseiro. Estamos fazendo fogo de lenda que demora muito, basta muito gás. Agora, depois que ferveu, bem fervido, que cozinhou a momona, que amoleceu, agora tá começando. Aqui é o óleo que a gente pega com a colher assim, ó. Tirando nessa panela e passando pra cá, ó. Depois que a gente retira todo o óleo, que é o azeite, a gente começa a mexer novamente, apurar o óleo pra gente retirar novamente. Tá pronto. Olha isso, já tá pronto. E serve pra passar aqueles inchaços que saem na pessoa. passar no cabelo, pros cabelos ficarem bonitos. Tirar os quebrados. E fique com Deus. Até a próxima. Um mel, né, grosso. Deu quase meio litro. Quase 15 gramas. Tchau.